Caralho Foi uma queda braba né mano Tô, tô Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo E como vocês gostaram do rolê do Gabriel mano, ele tá aqui de novo E dessa vez o que que vai rolar mano? Vamos lá no caminhão, olha esse caminhão aí mano O caminhão é praticamente quase do meu tamanho mano, olha só Olha aí, é muito alto Ele vai tá tentando pular esse caminhão aqui, mas antes dele pular o caminhão mano A gente vai dar um rolezinho pra aquecer né Gabriel? Vamos dar um rolezinho mano, vamos dar um role aí pela pista, ver o que que sai E é isso aí, já vamos dar uma aquecidinha e depois vamos no caminhão aí, vamos ver o que que vai pular Vai que o cara lança um flipão aí também, sabe né mano? Então deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça mano, nosso site tá aqui na descrição, só clicar Então bora pro vídeo Rapaziada, antes de começar o vídeo mano, olha aí mano Vamos dar mais uns pranguinhos aí né mano, pra aquecer mesmo né Pegou aí? Já vamos dar, então bora pro vídeo Vamos lá, vamos lá Tirei Tirei Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai cair pro asfalto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.